Gostaria de saber, do senhor, se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. Afinal, nos presídios, pelo que me parece, estão os criminosos milicianos, PCC, Comando Vermelho. Então, se o senhor puder me esclarecer por que houve tanta comemoração nos presídios quando o Lula ganhou. Eu gostaria de entender qual foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado, sendo ali como convocado para falar. É uma questão muito importante. O senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90, que a direita não gosta de pobre. Mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por oito anos é o estado mais miserável do Brasil, onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza. Queria saber se o senhor gosta tanto de pobre, que o senhor ampliou tanto no Maranhão, ou se foi uma coisa de má gestão mesmo. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações e presídios. Eu não conheço esse assunto porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração, se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme. Deputado Sola, por favor, deputado Sola, não vamos interromper o ministro, por gentileza. Vamos manter a ordem, que está indo tão bem. Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim, e parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro, que parece, por sua vez, com a história da Terra Plana. É uma criação mental que fica aí circulando pela internet, enfim, é o atual estágio da humanidade. Portanto, eu afirmo, o senhor, de novo, que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. Esse é campeão. Atualmente, presidente, presidente do G20, presidente do BRICS e presidente do Mercosul. Esse é campeão. No concerto das nações. Então, claro que entre a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta, eu, respeitosamente, me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta. Essa é a oitava vez que eu venho no Congresso Nacional, neste ano. Diga outro ministro que venha mais do que eu. O senhor sabe quantos requerimentos tem para eu vir aqui? 102 requerimentos. Tem, tem, tem. Eu acho que quem falou corretamente foi o deputado aqui que me cobrou sobre providências relativas ao saneamento de certas dificuldades pessoais de algumas pessoas. 102 requerimentos é o que o deputado Rubem Junho disse. É abuso, abuso de uma prerrogação. Sim, deputado, é por isso que é abuso. Nenhum ministro de Estado foi convidado ou convocado mais do que eu, e nenhum veio mais do que eu. Aliás, essa é uma prova de coragem. O deputado ali gritando, não tem coragem. A maior prova de coragem que eu tenho é que eu estou aqui de novo. Em relação à Comissão de Segurança Pública, qual a diferença? Primeiro, a presidência, a presidenta Bia, com a qual eu guardo enormes, abissários discordâncias políticas ideológicas e, às vezes, metodológicas, mas tem tido uma condução serena aqui dos trabalhos, como da outra vez, como nessa. Ora, se o presidente de outra comissão me chama de canádia, vagabundo, bandido, cretino, e membros dessa comissão dizem, vem buscar aqui minha arma, é uma questão lógica. Se um cidadão diz aos berros, na Câmara, vem buscar aqui minha arma e coloca uma interjeição agressiva, eu presumo que ele esteja armado. E é essa a razão. Quando o senhor faz a menção sobre eu ou alguém da direita ter colegas nos presídios, o senhor que gosta tanto de usar o Twitter, o senhor tem acesso à internet. Então, se o senhor digitar lá no Google, o senhor já deve ter acessado o Google alguma vez na sua vida, e digitar festas nos presídios, o senhor vai encontrar vários vídeos. Não precisa alguém lhe enviar. É só o senhor dar um Google e o senhor estar sempre na internet. Sobre a questão, o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui, que era sobre a miséria no Maranhão. Se o senhor puder usar o próximo minuto para dizer que ou o G1 e a ONU estão mentindo, ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria? Deputado, eu tenho certeza que o senhor não conhece a história do Maranhão, mas eu vou lhe ilustrar que eu fui eleito duas vezes em primeiro turno e fui o senador mais votado da história do meu Estado. Então, quem me julga que é o povo do Maranhão, aprovou o meu trabalho. Porque o povo do Maranhão conhece o Maranhão mais do que o senhor. E o povo do Maranhão sabe as escolas de tempo integral que nós fizemos, os hospitais que nós abrimos, os restaurantes populares que nós fizemos, as estradas que nós fizemos, e que estão lá. E que me deram honrosamente, a quem eu agradeço a generosidade do Maranhão, 2 milhões e 300 mil votos, mais disso, quase 65% dos votos para ser senador da República. O resto, o senhor diz, dê um Google. Deputado, se der um Google, vai aparecer que a terra é planta. Deu tempo, ministro. Vai aparecer que bandido, que vacina mata, que vacina aplica chip, espião chinês. Ministro, vamos respeitar o tempo, senão a gente está roubando tempo dos parlamentares. Gente, olha, desse jeito nós vamos roubar... Ministro, vamos lá. Vinro, vamos lá!